Jesus disse que quando duas ou mais pessoas estivessem em seu nome, ali está Deus. E eu estou contando com mais de duas pessoas aqui na Tapa. Prostos conhecidos e todas as semanas nos encontramos nas segundas-feiras. Eu observo que quem está sentado à mesa nas segundas-feiras e olha, a gente vê o rosto que não falta, que está sempre, aquele que está mais alegre, o que está mais triste. A gente observa na filosofia que alguma coisa está acontecendo e é normal. Assim é a família. A família sabe quando alguma coisa o filho, por exemplo, não está bem, a mãe e o pai sabem. Assim é a família união. Olha o rosto e já sabe que alguma coisa não está bem. Mas vou ler a família, é que depois da palestra, todo mundo sorri, se abraça, toma paz e está mais tranquilo. Então, isso é o que nos conforta no trabalho desse Estado. Mas o que nós escolhemos hoje é o querer, poder e dever. Vamos falar sobre o querer e poder, que é o mais comum no dia a dia de todos nós. Então, nós vemos que, por exemplo, através da história da civilização, milhões e trinhões de anos, o espírito que foi criado, porque o corpo foi sendo criado aqui no planeta Terra, mas o espírito que foi criado em outra essência para habitar esse planeta de regeneração de provas. Por isso, o poder e o querer, vem de trilhões e trilhões de anos. É aquilo que nós trazemos dentro de nós, o próprio instinto animal. porque tudo, tudo que o planeta tem vida. Tem vida a planta, tem vida a pedra, tem vida o animal, tem vida o ser humano. Quando a criatura imagina que o ser humano é aquele que pode, nem sempre ou quase nunca pode. Ele quer, mas nem sempre pode. Mas nós vemos que, desde o passado mais remoto, esse instinto de vampirismo vai crescendo através da própria distribuição e renovação dos seres à criação. No mar, o peixe grande se alimenta do peixe menor. O menor é decorado pelo maior, porque o maior quer, tem fogo e pote. Precisa trasear, tem prazer de se alimentar e se alimenta do menor. Na selva, o animal maior, o mais cheiroso, tem óleo ou menor. Porque ele quer, e ele pode, pela força. E isso através dos milênios e milênios, sempre tem sido assim. É a nossa história. E é triste dizer isso, porque é a nossa história. Fomos criados e somos animais também. Nós afindicamos que somos animais poderosos. Mas, se nós fazemos essa vivência, através de milênios, de muitos milênios, nós vemos quando falam que a Terra traz, através dos serviços, nas pedras detalhadas, nós dizemos, mas será que isso é verdade? Que nós passamos por isso? Os oceanos mudaram, hoje são eternos. Ora, a própria geografia, milênios, de muitos milênios, nós vemos quando falam que a Terra é a evolução. Então, nós observamos que esse espírito é característico do ser animal, que foi criado com alguma finalidade. será que Deus, em sua equilíbrio, em sua equilíbrio, ter errado em criar esse tipo de conquista do ser no vampirismo, na distrição do querer e do poder? Se nós observamos estarmos perto de um formigueiro e ver que a pequena formiguinha carrega uma folha para se alimentar, se nós pusermos o nosso pé calçado em cima da formiga, ela morre. Nós destruímos aquele pequeno inseto que iria se alimentar. Será que muitas vezes, sem percebermos, nós sabemos isso por prazer? Nem sempre. Nem sempre é por prazer. Por poder, talvez sempre, porque o homem tem medo de si, nesse processo, de acreditar o sentido que ele é maior e é melhor. Nem sempre o ser humano vai, através desse processo, a caminha de luz, conquistando aquilo que ele poderia ter como evolução. então, se nós falamos de um dever, o dever como surgiu para o ser humano? Por quê? O animal, o vegetal, a nossa própria, o berço e a evolução, não conhece o dever. Mas, é como nos ensina e manda, nós vamos ler suas palavras para observarmos que maravilha está no livro Pensamento de Minha. Vemos as atitudes de seres humanos que se aceleram aos animais, sem razão, sem responsabilidade. Dever que prazer nos iguala aos animais, nos mata e nas ervas. querer e o poder. Eu quero, eu posso. Emmanuel nos diz, a divina providência concede-nos da razão depois da tabuleosa e multimilionária viagem do ser pelas províncias obscuras do ser instinto. Emmanuel. Então, dentro dessas obscuras reencarnações de espíritos animais entre a razão e a consciência, nós temos viado. Nós não sabemos quando foi nos dada a razão. Porque o animal tem espírito. Quando a gente diz, o animal é muito inteligente, o animal se adestra através do espírito e do prazer. Você dá o alimento que ele vem buscar, ele pega a bolinha, ele ensinava, ele é adestrado. O seu espírito adestra através do prazer. Mas quando o homem, nesse ato, foi dado a ele razão e consciência, se deu mais uma coisa, o beber. O animal não tem beber, o peixe e beber, são animais sem razão e sem consciência, só espírito. Mas a terceira que muitas vezes temos é que nós, por razão e consciência, nos portamos como animais, vivendo consequentemente através das nossas necessidades, só de prazer. Por quê? Porque se através das muitas encarnações que fazemos, até chegarmos a ser animais, quantos seriam ser humanizados para conseguirmos ter noção do que é dever. O homem quer e ele pode. Porque o homem é o mais forte do planeta. Ele domina os peixes, os animais, ele é o ser mais forte. Mas é que ele se considera muitas vezes tão forte que ele não consegue respeitar sua própria espécie. porque ele dominando as outras que ele já foi, ele acredita que ele pode dominar todas suas espécies. E ele diz, eu quero, eu posso, mas não sabe o que deve. Porque se lhe deu o dever, lhe deu dever que lhe já vive. o mundo espiritual dá a todos nós animais humanos porque somos animais humanos. Se nós vemos aqueles quadrinhos mostrando as civilizações desde o início, o homem era para viver de quatro andando. Mas ele foi através do tempo se levantando ele passou a andar de dois. Dizem, vai valer muitas vezes chacota de nós que é por isso que temos tanta dor de coluna porque é de tratar ainda de quatro não de dois porque andamos com dois pés mas a nossa cabeça penta muitas vezes como animal. Quantos seres humanos andando em dois pés não empatram mas na cabeça não pensa só quer e pode não sabe o que dese então destrói e se destrói consome o outro e se consome ele destrói o seu irmão e se destrói exatamente isso que a gente observa quando as pessoas se viciam através de vícios pelo prazer e acabam com o seu organismo porque se deve preservar o corpo ele é muito importante porque nós somos animais racionais a caminho da luz nós não vivemos mais distinto não devemos mais viver de distinto e devemos sim de nos projetarmos ao futuro através de conquistas espirituais porque nós fomos criados assim mas isso é passado tão remoto tão remoto que nos parece impossível que tenhamos ido a nevas peixes animais na selva é evitável para nós mas nós ainda precisamos disso somos ainda um pouco animais que nos alimentamos dos próprios animais e precisamos não só precisamos como muita gente diz ah mas eu vou no carro mas come vegetais vegetais também tem vida arranque mal básica da terra ela mora que ela também tem vida tudo tem vida e nós não aprendemos a respeitar nem a nossa própria vida quando nos entregamos aos desfios no querer e no padeiro e no poder nós não estamos sendo conscientes nem com as nossas necessidades muito menos com a nossa própria existência existência então nós vemos que falta de conhecimento nós temos quando subterrita de licorna Deus nos deu razão e consciência para que nós nos iluminássemos a caminho da luz nós preferimos viver de prazer não inscrito idade é importante como Emmanuel nos fala no livro sobre Viva aquela parte do cérebro onde muitos dos departamentos são concentrados na memória inteligência toda aquela parte que traz a criatura através do passado mas o departamento mais importante é o da vontade por que? porque o da vontade ele direciona aquilo que você quer fazer e se você aprende que você pode querer pode poder mas deve não fazer é o que é importante muitas vezes na vida redonda perguntam assim mas Dona Nema o Espiritismo ensina que pode fazer isso Dona Nema o Espiritismo que disse nós podemos fazer aqui é importante dizer que o Espiritismo ensina que o poder está no dever você pode fazer o que deve ser feito de melhor pra você porque é o semelhante porque os direitos de cada um tem do poder e do querer o seu semelhante também tem e são os direitos e é exatamente por isso quais são os direitos por exemplo da família na família a tolerância o cuidado porque é o dever de cada uma família não fazer sofrer o seu próximo é o dever estar nele vale o dever na religião na religião é que a criatura seja honesta não transmite com os valores do mundo espiritual não negocie não prometa o que não deve fazer ou que não pode fazer a religião deve ser honesta honesta em saber exatamente o que você deve que muitos e muitos séculos as filialias denunciaram a palavra de Deus e na religião se merece a mente há uma pessoa importante que nos contou o que ele disse a quem quiser ganhar dinheiro põe alguma coisa que criança não fale religião é desonestidade muitas vezes você pode fazer se você fala bem ou se você pode induzir em essa força mas não devem negociar a palavra de Deus não pode não deve então na política como é você o que pode fazer você na política tem que ser um pranado ou o pranado que elegeu tem que dar testemunho aos eleitores que colocaram lá de cima porque eles apaginharam o seu emprego então toda sociedade é exatamente qual é o nosso objetivo no nosso objetivo nós temos que saber o que nós podemos fazer o que queremos fazer e o que devemos fazer porque muitas vezes a gente pode a gente quer mas eu quero será que nós sabemos o que devemos há pouco conversar a dizer assim é muita coisa a respeito do Chico Xavier eu ouvi ele próprio mas não deve repetir não posso divulgar porque se ele não o fez eu não devo valer eu estou traindo o amigo e suas próprias confidências porque se na hora que ele fez foi confidencial muitas vezes lágrima nos olhos porque agora para me promover para dizer que eu sei eu posso jogar isso a quatro leitos qual é o meu objetivo foi amado jamais agora está vendo de usá-lo então o dever para nós ainda é tão difícil que muitas vezes nós falamos na criação dos filhos no contato familiar com os amigos no intercâmbio da nossa vida toda muitas muitas vezes diz assim mas fulano falou uma coisa foi tão árduo já pensou o que essa pessoa falou o que é que você fez para que a pessoa falasse talvez não foi um peixe ou um bagaço da terra alguma coisa fez com que a pessoa extrapolasse então o aléu é saber sempre caminhando muitas vezes no que eu posso no que eu quero no que eu vejo todos nós podemos porque nós não perdemos o poder por não estar mais nos mares ou na selva muito ao contrário nós ganhamos muito mais poder quando nos humanizamos mas quando hoje nós ainda vemos um comentário internas com outros regimes escarizando as mulheres tomando crianças de nove anos roubando levando comprando para ter pessoas escravas porque nessas terras o homem tem mais poder que um terra anda de dois pés mas ele está de quatro ainda porque ele pode mas ele quer menina de nove anos terá que ele deveria tomar para seus pais quando nós vemos esses absurdos que se cometem países afora nós temos consciência do que é o dever do ser humano e muitas vezes alimentamos isto com nossa própria insensatez por que vivemos com nossa insensatez porque Kardec através da purificação mostra claro a que veio o Espiritismo o Espiritismo veio muito mais do que falar do bode ele veio indo para encarnar isso não vou perguntar ao Espírito vamos saber o que o Espírito está fazendo mas como olha dentro da sua casa o que devia fazer quando não o outro acha que vai ver vida em marte quando há aqui na terra tanta desgraça a ser cuidada meu Deus esses países onde a guerra consome onde a fome impera e o ser é humano anda de dois não anda de quatro então a gente observa que o que mais nós precisamos é de educação e o Espiritismo veio para isso é exatamente a nossa vontade dirigida a quem o que eu devo fazer nós no Brasil estamos atravessando essa fase difícil e a pessoa desesperançada muitas vezes pode pensar não é o fim não muitas vezes é o começo é o começo de uma vida melhor porque que nós vamos aprender a valorizar o que valor tem muitas vezes nós valorizamos correndo atrás de uma coisa até do perto e na vida na existência há valores muito maiores são os valores humanos a que nós nos devemos será que nós sabemos qual é o nosso objetivo para investimento como nós investimos por exemplo a criança cresce a família os pais fazem como possível para dar uma boa educação aos seus filhos será que foi lembrado a ele qual é o objetivo dessa formatura dessa educação para que ele está crescendo e que ele deve fazer a vida muitas vezes não se escolhem as profissões por causa da época da comissão ou da maneira mas depois a vida dá para a sociedade usando nossa própria profissão e aí ela faz o que não deve porque a gente dependendo do cargo ela pode mas ela não deve então nós temos que através da doutrina quanta coisa aprender dentro dos filhos nós vimos por exemplo muitas vezes Chico Xavier ele trazendo dentro da vida dele aquela coisa que ele gostaria de fazer o ser humano mudou os sons mas Emmanuel quando pediu a ele disciplina 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 não era questão de horário era questão de saber que ele podia querer o que Emmanuel queria que ele tivesse Emmanuel 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 no mundo espiritual com a luz suficiente para dizer você é um espírito que está a caminho da luz e como está a caminho da luz não vai fazer isso foi o que aconteceu quando ele quis estudar piano e ficou caminhando piano e ficou algumas horas atelando estudando um dia Emmanuel ele apareceu e disse o que é que você está fazendo aí perdendo tempo você nunca vai ser um músico deixa isso para quem puder ser um grande pianista aí houve música junto comigo foi psicografado ouvindo a música que os grandes pianistas fizeram e os compositores e ele psicografou o hermano querer poder dever ele podia o piano traiu um piano gozava muito dele sabe o que ele gozava de música e traiu o piano ele queria queria mas ele não tinha vindo para tocar pirata ele tinha vindo exatamente para dar através dos seus livros esse processo de nossa educação então em todos os nossos campos de vida nós nos defrontamos com esse querer poder viver agora a maior parte da humanidade nós diríamos os amados o querer e o poder o dever a gente observa que não se pode dizer em porcentagens mas a sociedade se pudesse tirar alguma coisa de cada um de nós do que nós fazemos e deixarmos de fazer de regracar ela está vivendo melhor você não acha na família bom você está errando cuidado não na morte tendo compromisso com sua esposa não olhe para outras pessoas que não sejam quem do limite que você possa você tem filhos pequenos muitas muitas vezes as pessoas nos lutam toda vez não vive bem com o meu marido o espiritismo que diz eu posso me preparar dentro pode pode vale os outros fizeram uma lei de divórcio exatamente para isso pode se não vive agora pense que seus filhos dependam a não viver melhor a resposta eu pergunto a eles tem filhos tem que dava de Jesus tem nove tem seis tem sete a onde está o bebê ocupado e da mãe são três espíritos que curam exatamente sem a proteção muitas vezes pai e mãe vão ficar com graves problemas então as pessoas dizem mas eu nunca fiz mal para ninguém porque eu sou não muitas vezes nós fazemos mal todos que a nós mesmos é nós que fazemos porque a gente chega a uma idade e se nós todos formos pensando o que deixarmos de fazer de dever vamos ficar muito cristãos nós mesmos então aprende-se no trino espírita que acima de tudo do poder do querer está o dever mas nós temos mas nós temos o livre a vida nós podemos fazer tudo mas não devemos nós podemos querer tudo mas não devemos e isso é exatamente como o espírito evoluído ele vai observando através dos tempos manejando que esse departamento dá vontade que é muito importante num objetivo certo bom eu vou fazer isso por quê? quer que eu ganhe fazendo isso faz bem pra quem? eu passo por cima dos outros pra conquistar isso isso já é poder não é viver que muitas vezes o nosso objetivo mascara exatamente aquilo que devemos por quê mascar não mas vai fazer bem até cedo mas e a morte e quanto mal você faz então é muito difícil realmente porque nós trazemos dentro de nós ainda esse mas qual é a bênção se com os animais a gente aberta um biscoitinho com uma bolachinha com um pedacinho de pão pra ele pegar a bolinha pra ele pegar o número pra ele pegar o jornal Deus também nos aberta com o sofrimento e como nos aberta ele diz você quis você pode agora você tinha o livro e a pique mas você estaria e sabe você bebeu demais você está com filha você está com problema porque errou se alimentou demais está com problema muitíssimo então nós temos realmente um adestramento profundo é a dor e ela nos carrega dentro de encarnação e reencarnação porque todo débito nós temos que pagar quando nós deixamos de ser animais e fomos por animalismo sendo selvagens nós comíamos o nosso semelhante achando que o branco é inferior então eu posso fazer churrasco branco hoje graças a Deus eu tenho que não comem o zeleno bom não comem a fície de churrasco mas no bolso como né no bolso a gente como então alimentar o ser humano desse processo do dever é uma auto educação muitas vezes quando eu dizia assim não se deve dar alimento nas ruas porque até os animais se você alimentar na rua ele espera comida ele não vai trabalhar e o ser humano não tem mais porque viver como um animal ele tem que trabalhar se alimentar tem que ter objetivo na vida tem que ter outra vez não tem por que levar tem que tirar o ser humano da rua mas não alimentar porque muita gente não se observa que se você puser uma gelinha na porta da sua casa o anamondim vai hoje olhando depois vai ter alguma coisa assim mas é dever na própria sociedade a educação é dever da própria regímen da sociedade dos políticos não ter esse tipo de sofrimento ao ser humano então a educação do espírito é tão importante até para que não abusemos do nosso poder eu tenho e eu gasto eu gasto consumo eu quero eu faço mas depois eu vivo ao custo do outro não vou pagar minha vida vou pedir vou muitas vezes fazer o meu mesmo então é o dever porque nós podemos fazer isso somos inteligentes para fazer mas não devemos nós não devemos viver a custa dos outros isso chama-se honradez por exemplo Chico e quando Emmanuel pediu a ele que queria disciplina para trabalhar com ele os cruzes fossem trabalhar para ficar com Emmanuel as horas depois que os fiéis dessem a ele viver bem e disse absolutamente ele trabalhou sem faltar dia nenhum para o sustento dele e nas horas que queriam de repouso ouvir o investimento ele estava no irmão mas ele respeitou o seu trabalho honrado ele poderia valer principalmente porque o chefe gostava muito dele e hoje por exemplo nós vemos como se faz amigo do chefe de um cargo político a pessoa volta não contribui com o seu orado trabalho exatamente com divertimentos não mas a disciplina era na hora do prazer o trabalho era obrigação dever ele tinha dever se sustentar e sustentar todos os filhos que tinham ficado óbvios seus irmãos filhos do pai quando casou duas vezes ele tinha esse dever não é porque ele foi semente de espírita e ele veio à custa do espiritismo e os outros sustentavam a família ele trabalhou para sustentar sua família chama-se dever Kardec também tinha o seu dever morreu debruçado em cima dos livros cheio de dívidas pagando suas dívidas o espírita tem que ter consciência de o seu dever e saber que o objetivo da vida ele não pode ultrapassar exatamente porque ele quer ou ele pode é preciso saber o que ele quer bom nós não temos relógio aqui mas eu sei que eu tenho eu tenho ser respeitar o horário porque eu exijo isso de todos os oradores da casa então isso é meu dever também dar o exemplo de respeitar o horário mas o Espiritismo é fantástico em educar os almas nós tentamos em alimentar o corpo prazer o poder o homem tem mas o Espiritismo é maravilhoso nosso mestre catérico através da comunicação nos dá todo exemplo de confiança em sociedade o dever do outro é exatamente o mesmo que o nosso respeitemos o nosso próximo e suas necessidades e faremos uma sociedade melhor obrigado por terem vindo prestigiar esta noite que nós contemoramos no nosso glorificador que Jesus nos tenha sempre juntos com o calor que eu vi em seus rostos em suas almas em suas mãos mestre amado nós te rogamos Senhor por toda humanidade para que possamos sentir as bem-aventuranças de teu amor espalhadas Senhor porque os homens ainda andam como mendigos de amor buscando as coisas materiais muitas vezes este amor que não leva a um futuro melhor Senhor Jesus se desperta em nossas almas este sentido de amar desejando cada vez mais o bem dos outros Senhor e Mestre ampara-nos para que conhecendo a doutrina espírita possamos honrá-la de maneira melhor amando o nosso semelhante esclarecendo e que nas bem-aventuranças de uma vida eterna possamos sentir a grandeza de teu amor Mestre Mestre amado ser conosco neste aprendizado maior amparando-nos e trazendo-nos hoje e sempre as migalhas de teu amor ser conosco Mestre hoje agora e sempre amando-nos 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 E aí